Vamos lá, é isso aí Pode abraço família, tamo de volta com as merdas, certo? E passando pra lembrar que não é apologia Apenas a realidade do que se passa aí, certo? Só acompanha Ó, vou te pular casa de papel O assalto no aeroporto Mais de 720 quilos de ouro Passou num SBT na banda Recorre na dobro Guarulhos na tela, ao vivo, o mundo todo Oito horas da manhã, entrou no pátio central Com duas ET clonadas, a polícia federal Fortemente preparado, na cautela, ninguém viu Colete a prova de bala, tocaniza e fuzil Quando chega no galpão, anuncia o assalto Ninguém vai entender nada, nem mesmo os funcionários jogam As barras de ouro dentro das quatro por quatro Ralu que está vindo em dublinho, os pilotos é treinado 150 segundos, que o bonde precisou Em dois minutos e meio o plano se concretizou Chegou a hora da fuga, tudo sério, tá ligado É só fazer um transfer e trocar duas vezes de carro HR, carregado, os robênios de milionário E todos querendo saber quem planejou esse assalto Chegaram até a falar, foi tipo cena de cinema Maior roubo do Brasil, que por golpeio deu problema Só menino apetitoso, que não fica de chapéu Essa foi a gravação da série La Casa de Papel É como uma bala perdida e um tiro de fuzil Travaram a parte quatro, exclusiva no Brasil Dessa vez não foi um banco, o nosso algo foi outro Lá no terminal de carga, dentro do aeroporto Cada membro da quadrilha recebeu mais de um milhão Pra curtir com a família e depois sumir no mundão Tá rico, tá rico, rindo da cara do sistema Maior roubo milionário, passou até o Datena Tá rico, tá rico, os menores estourou de novo Não é mais a casa de papel, agora ela é a casa de ouro Tá rico, tá rico, rindo da cara do sistema Maior roubo milionário, passou até o Datena Tá rico, tá rico, os menores estourou de novo Não é mais a casa de papel, agora ela é a casa de ouro Tá rico, tá rico, rindo da cara do sistema Maior roubo milionário, passou até o Datena Tá rico, tá rico, os menores estourou de novo Não é mais a casa de papel, agora ela é a casa de ouro Agora ela é a casa de ouro Pode gritar, família, mas esteja original